O ex-diretor da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o general Mauro Lourenacidi, teria usado a estrutura do escritório da agência em Miami, nos Estados Unidos, para negociar presentes oferecidos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É o que aponta uma investigação que foi encaminhada à Justiça. Uma comissão extraordinária da Agência de Promoção de Exportações apontou delitos e graves desvios de conduta de Lourenacidi à frente do escritório. O general é pai do tenente-coronel Mauro Cidi, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. No dia 4 de janeiro do ano passado, já demitido, ele usou o celular funcional dentro do escritório da agência para compartilhar fotos de joias e objetos de arte do acervo atribuído ao ex-presidente. Entre elas, a foto em que o reflexo de Lourenacidi aparece no vidro do estojo de uma das esculturas. O relatório afirma ainda que as fotos também foram tiradas com o aparelho funcional e que, na devolução do celular, os dados foram apagados, de forma irregular, por um servidor do escritório. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.